Eu quis comer esta ceia agora Pois vou morrer, já chegou minha hora Tomar e comer é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tomar e comer é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Comei o pão, é meu corpo imolado Por vós, perdão para todo pecado Tomar e comer é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tomar e comer é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar Eu vou preparar a ceia na casa do Pai E vai nascer do meu sangue a esperança O amor, a paz, uma nova aliança O amor, a paz, uma nova aliança Tomar e comer é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tomar e comer é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai